Música Olá amigos do blog Consoles e Jogos Brasil O vídeo comentado de hoje é sobre o jogo Magna Carta 2, exclusivo do Xbox 360 Vocês estão vendo alguns inimigos ali à frente na tela, eu já vou enfrentá-los Eu já estou aqui no jogo bem mais avançado do que eu estava nos meus vídeos anteriores Quero mostrar algumas coisas para vocês que eu não mostrei antes Como por exemplo o botão Y Que eu aciono aqui essa tela, onde eu tenho vários itens que eu encontro ou mesmo compro Já fica uma dica para vocês, deixem sempre vários desses itens aqui de Healing Que são os itens de cura, então tem aqui a cápsula de cura, a poção de cura A cápsula cura 3.600 pontos de vida no meu personagem E a poção 5.500 Quanto mais cura tiver esse Healing, melhor, dê preferência por comprar esse É bem mais caro, o custo-benefício parece não ser bom Mas se curar pouca quantidade de vida, você tem que ficar usando muitas vezes e acaba perdendo tempo Outra coisa que você tem que ter bastante no jogo, principalmente para ir para o final do jogo É essa cápsula, esse Revive Cápsula Que você que vai reviver, que vai trazer à vida algum personagem seu que morreu Isso é muito importante, não economizei dinheiro com essas coisas Eu economizei dinheiro, vi que não precisava depois Acabei tendo dificuldade em algumas coisas Vocês estão vendo que eu estou com 99 dela, é o máximo que eu posso ter Se apertando o RB e o LB Você muda as orelhinhas ali em cima Eu posso ir para a orelhinha de líder Então aqui eu troco quem eu estou comandando Você praticamente não vai precisar usar isso aqui Tem outras formas mais rápidas E aqui nas configurações de inteligência artificial Você vai escolher como você quer que se comporte o seu personagem Então por exemplo no caso do Juto Eu posso escolher que ele ataque os inimigos que estão próximos a eles Posso escolher que ele ataque o inimigo que o líder está atacando Isso é muito importante Isso até é técnica de guerra mesmo, já comprovada Que é sempre mais eficiente você focar o seu ataque em um inimigo só Do que você dispersar, dividir o seu ataque Roma já usava isso, dividir e conquistar Então use o conhecimento de mais de dois mil anos E aqui é usar os poderes dele agressivamente Ele tem diversos poderes que eu vou mostrar para vocês Para ele usar bastante isso aí Então cada personagem tem características próprias Por exemplo, a Zef aqui Eu deixo ela para priorizar o poder de cura Então quando eu não estou controlando ela Ela vai curando os meus personagens Então é sempre interessante você ter no seu grupo alguém que cure Vou entrar aqui no modo de batalha Que eu já mostrei para vocês No canto inferior esquerdo eu tenho lá minha vida Tem o Khan, que é aquelas setinhas Na verdade aqueles tracinhos coloridos Conforme eu estou batendo no Juto aqui Está crescendo laranja E agora eu estou sabendo usar bastante esse Khan Que antes eu ainda não tinha pego muito jeito dele Eu não tinha muitos poderes E esse Khan serve para você usar os seus poderes Ele é o seu poder Seria como sua barra de energia do poder E como que ela funciona? Ali no canto inferior direito Eu tenho ali os botões A, B e X Que estão desabilitados E no botão X eu tenho o uso do meu poder No botão A eu tenho o ataque normal E é no ataque normal que eu vou enchendo o meu Khan Se eu bater com ele Bater no meu inimigo com o botão A Eu vou enchendo ali o meu Khan Já está com seis tracinhos Apertando o gatilho da direita O jogo para E aí eu posso escolher que poder eu vou usar Então eu tenho Fatal Rush Que usa seis traços de Khan Tem o Desperate Mark Que usa seis Skyward Hammer Phantom Charger Usa três Então depende do seu poder Ele vai usar mais ou menos Khan Os mais poderosos, obviamente Os mais poderosos São os que usam mais pontos de Khan Vou colocar aqui o Fatal Rush A partir de um certo nível Vai acontecer sempre o que eu vou mostrar aqui para vocês Olha lá O X habilitou agora Eu aperto ele E ele usou o Fatal Rush Eu peguei o errado Que eu queria mostrar para vocês Era o Desperate Mark Tentar encher meu Khan aqui E eu já mostro para vocês Esse Colossus já foi E ele agora não pode se movimentar Porque eu superaqueci ele Agora ele pode se movimentar Mas não posso usar os golpes dele Deixa eu trocar para a Celestine um pouquinho Usei meu contra-ataque bem na hora Apareceu o B ali Eu apertei o B na hora O que que acontece Ela fica com o escudo E cada golpe que eu tomar Ele vai encher minha vida de novo É sempre interessante procurar esses carinhas aqui O que eu estou acertando agora Geralmente nesses grupos Mais no final do jogo Sempre vai ter Um Mago de Cura E você tem que matar ele sempre primeiro Por quê? Porque senão você vai lutando com os outros E ele fica enchendo a vida dos outros Então é sempre interessante Você matar ele primeiro Para que ele não enche a vida dos outros Obviamente Deixa eu pegar o Jusso aqui Para matar ele Já estou com cinco pontos de Khan Preciso de mais um Para poder usar o poder que eu quero Já estou com seis Vamos lá Olha aí A partir de um certo nível Todo personagem tem esse poder Que muda de tela Faz toda uma graça aí Virou aí Bem legal O golpe E ele super aqueceu Vou trocar aqui para a Celestina Ver se eu consigo carregar o dela também O dela também é bem bacana Mas o dela é bem mais difícil de carregar Como eu já falei nos vídeos anteriores Estou gostando bastante do jogo Eu já zerei o jogo Aqui eu estou em uma fase Anterior Num save anterior Mas eu levei cinquenta horas Para zerar o jogo O jogo é cumprido Claro que foi porque eu li também Tudo o que acontecia no jogo Acompanhei a história Se você não fizer isso Você leva talvez Umas quarenta horas Outro golpe que você tem no jogo Bem interessante É um combo Entre os personagens Você consegue fazer um combo Deveria conseguir Eu não consegui fazer Nem por obra de nosso senhor Jesus Cristo Mas existe um combo aí Entre os personagens Se alguém conseguir fazer E puder mostrar um vídeo Ou explicar Seria bem legal Olha lá Eu já estou com um set do Candela Vou usar o poder para vocês verem Esse é o poder mais poderoso Que eu tenho Da Celestina E tem outros mais poderosos Mas esse é o mais poderoso Que eu tenho por enquanto E ela faz uma dancinha A câmera vai focando aí Nos peitos dela Sempre O japonês adora isso aí E esse poderzinho aí Tirou mais de seis mil pontos De vida do meu oponente Então é interessante Você juntar esse Cã Por que juntar? Porque eu posso usar esses Cãs Em poderes menores Por exemplo Eu venho aqui com Juto Eu tenho um poder aqui Que usa um ponto de Cã só Só que não tem mais inimigos Vamos seguir em frente A ver se eu acho mais inimigos Olhar no mapa Eu tenho que vir para cá Nessa direção Sempre é interessante você olhar no mapa Mais inimigos à frente Eu já estou próximo do final do jogo Chegando no meu objetivo Aqui na bandeirinha Que apareceu no mapa Eu já vou pegar Um equipamento Que vai me levar Para lá a estrada Que é uma nave Muito importante no jogo Que vocês vão ver aí Quem estiver jogando E vão entender Vou trocar aqui o poder do Juto Já esse Phantom Charge Para vocês verem Olha lá Aqui é outro poder que ele tem Poder mais ágil Preciso de menos Cã Em compensação Tira também Bem menos vida do oponente Então é interessante Você esperar encher o seu Cã Esses magos aqui Eles ficam Me jogando um poder E o que acontece? Fica aquele raio Desenado na minha cabeça E eu não acerto Nenhum golpe neles Todo golpe que eu tento Desferir Eles desviam Então eu preciso Usar alguém que cure Que me cure Ou preciso esperar Acabar essa magia aí Mas é isso aí Que eu queria mostrar para vocês Recomendo o jogo Jogo muito bom Muito bonito Bem legal mesmo Longo Você vai se divertir Por bastante tempo Mas vale a pena Uma história muito bonita Bem bacana Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gosta do nosso blog Dá um clique no nosso patrocinador No banner do nosso patrocinador Para ajudar a gente Um abraço a todos E até o próximo vídeo comentado No blog www.consolesedjogosbrasil.blogspot.com